Bora lá, vamos jogar hoje de palhaço guerreiro, guerreiro palhaço, tanto faz É aquele palhaço lá que é provocar e ele invoca dois provocais iguais a ele Mas se corrompido ele enche a mesa, né? Então, como é que funciona esse deck? Tem um provocar custo 10, que é aquele 7 barra 7 que quando morre volta outro 7 barra 7 Então a gente usa ele para ativar o palhaço aí, a gente usa ele para ativar o palhaço Essa partida é boa para a gente, porque é lenta, porém a gente corre o risco de queimar essas cartas Devido a... Eu vou ficar com esse palhaço na mão Eu vou ficar, é arriscado, mas eu vou ficar, por quê? Porque da última vez que eu enfrentei ele, ele queimou justamente dois palhaços Eu fiquei muito puto Apesar de eu ter conseguido vencer com o provocar lá Mas porra, venci com muita sorte, com muita sorte mesmo Nesse deck roda uma... Uma menininha daquela que rouba os segredos da outra classe Tipo, se a classe estiver com segredo equipado, você equipa os mesmos segredos, tá ligado? Opa Opa Já vou entregar o jogo a ele Já está vendo, a gente já usa ela para copiar e bufar o palhaço Tem outra dela para copiar também E quando soltar o palhaço na mão, a chance de vir ele é 100% obviamente, né? Então é melhor fazer antes que o outro Ah, menininha do segredo aí Agora a gente vai começar a se defender, começar a bater com isso aqui Isso aqui é mais um suporte também, né? Quando ele morre, manda o Allen dará lá o cara aqui, e quando volta, volta 10 barra 10 e quando mata um lacaio Ele te dá 10 de armadura, né? Então Venha, compre homem, cheire Miserável Mas eu também não quero comprar nada agora não Quero comprar nada agora não, porque é um rapaceiro 5 Não sei o que eu jogo a moeda fora no próximo aqui Eu não quero jogar a moeda porque eu quero ativar esses palhaços no turno 9 Se eu comprar a... a... provocar lá, né? Tem bem mais aqui Já vi, já Notícia fresquinha A ressaltar da âncora Saqueia e esfaqueia Não queremos queimar, poderia usar ele agora, mas ele vai limpar com... Mão na briga Sem problema, sem problema Ele já ativou, ele já ativou a porra do bicho Tenho certeza que ele ativou a porra do bicho Certeza que ele ativou a porra do bicho agora Ele ter jogado assim, custando 7 Sem motivo, ele poderia ter limpado minha mesa Lá vai ele com os ingressos, vê só, vê Essa lendária é muito chata, velho Use e queima 5 cartas do cara, velho Puta que pariu Aí agora Pode ser que me ajude Ele limpe, sei lá Limpe Se ele tirar o enxaraj pra mim já é ruim também Porque o enxaraj é o que me faz ficar vivo contra o bruxo Mas esse enxaraj aí fez ele não usar os ingressos Aí, enxaraj está aqui na minha mão Agora eu preciso Eu tô comendo no fogo, peraí Não vou nem ver o que ele vai fazer Eu vou olhar o macarrão Pronto, aí ele estava com o ingresso na mão mesmo Nãoon Queimou o que? Queimou o que? Queimou um dele só, não foi? Foi Queimou um só Tá Queimou um só Visita a impolicite Enfermeira, o tempo Tem que comprar o ativador, ainda tem um Próximo turno ele pode fazer charage E queimar a carta e queimar meus ativadores É foder, vou ter que ativar com charage Porra, poderia ter batido logo no escorpião Não sei Vou comprar duas cartas agora Provavelmente eu vou comprar o ativador Comprar, compra, compra para eles me chamar Oh meu deus do céu Eu vou jogar isso aqui para ganhar tudo Porque se ele não tiver como responder Talvez ele use um Um buracozinho negro daquele ali E acabe não jogando charage agora É bom, é bom, é bom Melhor do que queimar umas cartas minhas Porque se ele queimar agora, acham que ele queimar Queimar minha carta agora é muito alta Mano, cadê meu ativador? Ele vai queimar minhas cartas Limpa o campo, limpa o campo Ah, o parado já não veio Ops Ah Ataclismo Ah Ataclismo Ataclismo É para me foder um negócio desse Vou ter que jogar isso aqui no seco Não tem problema Eu tenho dois ainda Mesmo que eu jogue outro e fique com dois na mão O charage traz de volta dois É, então ele não vai ter como limpar isso tantas vezes Isso foi ruim para mim Ele limpou com uma carta criada Isso foi muito ruim para mim Nossa Nossa Muito ruim para mim Muito ruim Ele vai usar charage agora e vai queimar Vai queimar minhas cartas Ele vai queimar meu ativador Fodeu Vou ter que usar charage para ativar Ai meu jogo Ai Está com 16 cartas Meu Deus Viajando Realmente Que bom Agora acabou Agora acabou Agora acabou Agora não tem como ganhar mais não Quer dizer, eu acho que não Não era essa a nossa salva Ali, agora ele vai comprar a charage Agora sim Agora sim Tchau Tem como ganhar mais é uma salvação Eu não vou dar uma chance para o azar não Vamos encher a mesa Ele vai ficar com medo de desotirar Talvez Ou não, ele pode usar e usar os corrompimentos Para poder destruir as cartas É isso mesmo Ele tem como limpar essa mesa Acho que umas 3 vezes Mais do que isso, ele não tem mais Como vou destruir você? Como? Diga aí, como você vai me destruir? Aí eu confianto Ele vai dar uma virada aí de alguma jeito Començado, ó Comprou Agora Nossa, ainda tem isso Eu nem lembrava disso Estou destituído de cartas Cataclísmico Agora ele pode comprar o que quiser Se ela for Não vai mais afetar meu deck Eu não tenho mais Não vai mais afetar minha Vem dizer Mr. O plástico O doador Eu tenho 4, eu tenho só 3 Se foi 4, eu ganho 4 Se foi 3, só 3 mesmo Então Mas acho que ele não tem como ganhar mais não Só se, nossa, aconteceu um milagre Agora pra ele ganhar pra mim, eu não sabia Eu conheço mal O cheiro Eu tenho 2 buracos negros ainda Eu tenho 2 buracos negros ainda Nossa, a chance de dar merda agora é alta Enxame neles Cara, será que eu dou uma briga aqui Mas se eu der uma briga e perder Eu posso me foder Posso bater, bater E usar de novo Mas posso me arriscar, vou me arriscar Minha lenta Como é esse cara na briga É sério É sério Ah, mentira Tinha tudo na mesa dele Tem que ficar um chamamento maior Não Ele já deve estar esquecido que eu tenho mais Né? 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 Para a família eu morro Para a família eu morro primeiro Para a família eu morro primeiro Né? 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 Eu não tenho usado duas já Ah não, uma foi que eu ia deixar Ah, meu Deus Mano, eu vou perder Mano, eu vou perder Eu vou perder, eu não acredito Que porra é essa na minha cara Que é isso? E o ciclo da vida penal Mano Perdi 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 não Nossa, eu fiquei tão nervoso agora Que eu não consegui calcular o fim Perdi não, vou meter aqui na cara dele Perdi Eu tô descendo com esse deck Tranquilo aqui, ó Divertindo pra cacete com ele É bem divertido ele E Já tô no podem ver. É isso, espero que vocês tenham curtido aí. Se eu lembrar, porque eu não lembro, nunca lembro, eu sei que eu não lembro minha gente, mas se eu lembrar eu vou deixar o código do deck aí na descrição pra vocês, tá certo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Se você curtiu e não tá inscrito no canal, se inscreve, deixa o teu joinha pra ajudar o canal a crescer, compartilha esse vídeo, deixa o teu comentário. Um abraço, um beijo e até a próxima, pessoal. Fui!